Oi pessoal, esse é o canal Histórias de Tarpã e hoje eu vou estar mostrando para vocês o alfabeto da nossa língua portuguesa um tanto diferente para você se você não for da região norte-nordeste do nosso país. Olha só, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, Z. Esse é o alfabeto ensinado para as crianças na Bahia e em alguns estados da região norte. Lá eles aprendem dessa forma. E se você for analisar, olha só, A, B, C, D, E, você não fala elefante, elevador. O L só é se ele receber acento e lá eles aprendem da forma correta. E olha só, L, M, N, não é muito mais simples, não é mais simplificado? Em vez de você falar L, M, N, L, M, N, R, R, S, C. Existe até uma tese de doutorado que defende que o método ensinado lá seria o mais correto do que o que a gente aprende aqui. E aí, você sabia disso?